Esperanto, Esperanto Tregranda e a Estas la mondo Diversa e la lingua e engi Sedanca o Tregranda la rondo De Esperanto Famili Meu nome é Vladimir Popov Eu sou um esperantista bolgara Dentro de minha profissão Eu flui muito tempo Como um milita-piloto Depois eu pensava E decidi aprender Esperanto Dentro de minha boa amiga Eu começava a aprender Esperanto E eu estou muito obrigado A criatura da turca língua Dr. Zamenhof Depois eu decidi visitar Eu estou muito tempo Bialistocco Depois de Bialistocco Eu gostei de minha viaja Da Bialistocco Da Bialistocco Da Bialistocco Eu vou viajar para a Europa Eu recebi Eu recebi Bonas perte E decidi Vou viajar Para o Brasil Para o Brasil Para o Brasil Para o Brasil Depois do Bialistocco Eu me dizei A Mongolia E vocês não vejam A tipo de Mongolia Da paisagem Com urtos E na Pekina Eu visito Que eu chamava Malpertensita Palácio Hava Sibleto Visite Trefama Museu Que eu chamava Terracota Soldat Hoje Eu Vejo Algum minuto Te interessa Religia Procesiva Treconata Peisagem Este Meza de la Stratu Santa Besto Santa Bovino Com Katmandu Que forma de Nepal Sur la Stratu Vejo Que Muitos Junos Monachos Que Vejo Com Com Meus Domastros Grandes Piramidas Urbou Oaxaca Mexica Passo Diário Me visitas Izrael Urbou Tel Aviv Me Gastas Cela Esperanta Societa E Depois Nunca Vejo Fama Gizemansk Giardino Centro De Bahai Bahai En Jerusalem Me Vejo Vejo Fama Muro De La Flor Ploro Tio Che Estas La Santa Rivero Yorda Mi Vizitis Naodek Oka Universal Kongreso En Hanoi Mi Recebis Multan Nove G Amico Mi Havia Sibleto Visite Pliol Kvardia Klandu In Diversi Continento Mi Carre Juno Amico Ne Perdo Tempo Vedevas Comence Lerni Nun Ciemni Estas Ciemni Juno Ciemni 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 Ne Pensii Cie Perdo Mulle E Pleci Ciemni Pry Frue Comun Mundo Chi Gioce Homo Esperanto 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 Senti Yaroby Velsa Sia Esperanto Esperanto Min Espere Obrigado.